Uou! Menino e menina, chique ou não? Galera, como é que vocês estão? Fala comigo! 25 de março de 2022. Semana que vem, quando eu voltar aqui pra deixar esse vídeo de toda sexta-feira pra vocês, nós já vamos estar em abril. Meus amigos, último vídeo de março, última sexta de março, e hoje eu quero deixar uma mensagem a todas as mulheres do nosso Brasil, especialmente a minha esposa, as minhas filhas, a minha mãe, a minha irmã, a minha avó, que são as mulheres mais próximas da minha vida. Mas eu quero deixar pra vocês, mulheres que me assistem aqui, uma mensagem. Mas, na verdade, essa mensagem vai em especial para os maridos, para os namorados, para os filhos e as filhas. Vamos falar um pouquinho desse ser tão importante chamado mulher. E se não fosse essa tal de mulher, nós não estaríamos aqui nesse mundão. Eu não estaria aqui agora falando com vocês se não fosse por causa de uma grande mulher. Meus amigos, bora lá? Como que foi a semana de vocês? Chique? Top de linha? Tá fazendo acontecer por aí? Tá fazendo a engrenagem girar? Quero deixar um convite aqui, no domingo, às oito da noite, lá no meu Instagram, aquela live top, pra nós começar a semana a mil por hora, energizado positivamente, com o pé direito e Deus na frente. Vem comigo aqui, pra nós bater um papo cabeceira. Bora? Vem comigo! Os meninos e meninas, chique, olha lá, galera, fala comigo! Amigo, gente, quando eu olho pra trás e vejo esse estradão que eu já trilhei, desde quando eu saí lá do sul de Minas, naquele janeiro de 2005, tanta gente que já passou na minha vida, tantas boas amizades que eu fiz e carrega até os dias atuais. É gratidão demais a Deus, ao homem lá de cima, que é quem eu coloco na minha frente, desde aquele dia que eu saí de casa. Deus tá na frente em todos os momentos. Qualquer dia nós vamos falar sobre isso, mais um pouquinho. Galera, reta final de março, hoje eu tô aqui pra falar delas, porque o mês é delas, né? Mulheres, seres divinos que Deus colocou nesse mundo, que Deus projetou, saiu daqui, da costela de Adão, e é um ser maravilhoso, um ser potente e poderoso, mulher. Mulheres, vocês não sabem a força que vocês têm. O vídeo de hoje, pra fechar essa reta final, pra fechar o mês de março com chave de ouro, que é o mês das mulheres, quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que acompanham aqui o meu trabalho. E eu quero deixar aqui uma mensagem especial, do fundo do coração, pra vocês mulheres. Em especial para as minhas mulheres. Minha esposa, Ana Paula, te amo. Você não sabe o tanto que eu te amo, você nem imagina. Minhas filhas, Ana Helena e Ana Heloísa. Minha mãe, Ana Aparecida. Gente, que tanto de Ana. Minha avó, Chica. Minha irmã, Luzia. É as mulheres que estão mais próximas de mim, você entendeu? Mas essa mensagem, galera, esse vídeo, vai pra todas as mulheres, desse Brasil e desse mundo afora. Mas em especial quem tem que botar a orelha pra funcionar agora são os maridos, os namorados, os filhos e as filhas. Você entendeu? É disso que eu quero falar. Bora lá bater um papo top. Gente! Mulher, um ser poderoso. Mulher que é sensível igual a pétala de uma rosa. Mulher que é poderosa e consistente igual uma rocha. Mulher, talvez você não saiba o poder que você tem em suas mãos. de comandar tudo onde você pisa, de comandar tudo por onde você passa. Você que tem sua profissão, você que está estudando, você que é uma chefe de família, você que é mãe, você que é filha, mulheres em geral. Gratidão a Deus primeiramente e gratidão a vocês por existirem. Os homens, com certeza, não vivem sem vocês. O que eu quero dizer aqui agora é o seguinte. A primeira mensagem vai para os maridos, para os maridão aí. Principalmente aqueles que são machão. Maridos, prestem mais atenção nas suas mulheres. Vocês têm... Eu tenho certeza do que eu vou falar. Vocês têm muitas das vezes uma joia rara dentro de casa. Vocês têm um diamante que lá, há algum tempo atrás, os seus olhos brilhavam quando você chegava perto desse diamante. E com o passar do tempo, você deixou o seu diamante escurecer e cair na rotina por desleixo do seu marido. Entendeu? Volte a lustrar esse diamante. Volte a lapidar esse diamante. Pega uma flanelinha e vai limpando esse diamante até ele dar um brilho. Cuida desse seu diamante, dessa sua esposa. Porque o dia que você casou lá atrás foi para dar certo, entendeu? Então, sou grato demais à mulher que Deus colocou na minha vida. A mãe dos meus filhos. Grato demais. Falho? Ah, como eu sou falho. Correção? Ah, como eu quero corrigir as minhas falhas. Em todos os pilares da minha vida, em todos os setores da minha vida. Principalmente como marido e como pai. Galera, esses maridão que lá na rua gostam de apreciar outras mulheres. Gostam de rir com os amigos. Gostam de observar, né? Aquilo que os olhos veem. Mas quando chega dentro de casa, não trata a sua mulher como uma rainha que ele deve tratar. Já viu aquele marido que chega em casa e fala, tô cansado. Trabalhei o dia inteiro. Você fica só em casa, não faz nada. Pois então, um certo dia, um marido saiu para trabalhar. E no final do dia, quando chegou em casa, por volta das 5, 6 da tarde, os seus dois filhos estavam brincando no quintal. Um dos seus filhos ainda era pequeno e usava fraldas. E estava com as fraldas toda suja. Então ele estranhou aquilo. Ele entrou um pouco para dentro e tinha vasilhas com restos de comida. Bem parecido com comida de algum delivery que entregou em sua casa. Ele andando, olhou no chão da sala e estava cheio de brinquedo. Brinquedo espalhado pela casa inteira. Então ele viu um fio d'água correndo no chão. Abriu a porta do banheiro. E a banheira estava transbordando. A torneira da pia estava aberta. Pasta de dente jogada pelo chão. Aquela baderna. A pia estava cheia de papel higiênico. Então ele foi para o seu quarto. E lá estava sua esposa. Deitada na cama. De lado. Lendo uma revista. E ele perguntou. O que houve aqui? Então ela disse. Vários dias você chega e diz. Que eu não faço nada. Pois bem. Hoje eu não fiz. E é isso que você está encontrando. Meus amigos. Eu tenho uma esposa dedicada. Que enche o meu coração de orgulho. E que faz os meus olhos brilhar. Quando eu vejo a dedicação que ela tem com os nossos filhos. Quando eu vejo o zelo que ela tem com as coisas que nós estamos conquistando. Que para muitos pode ser muito pequeno. Mas para nós é com muito trabalho e com muito esforço. E eu valorizo muito isso. Confesso para vocês que muitas das vezes abri a porta do guarda-roupa das minhas crianças. E vi ali as roupas penduradas nos cabides. Bem passadas. Bem organizadas. E isso me deixa feliz. Por isso que eu não meço esforço para agradar a minha esposa. Quando ela tem desejo de querer alguma coisa. Ela sabe disso. Eu não meço esforço para agradar a minha esposa. Meus amigos. Para você que não está zelando da sua esposa. Volte a zelar. Comece a elogiar ela. Diga que ela está linda. Comece a falar. As palavras que você falava lá há anos atrás. E você vai ver que o amor que está aí amarrado dentro do seu coração. Ele vai despertar. E você não terá olhos para ninguém. Meus amigos. Agora eu vou mandar uma mensagem aqui para você. Namorado. Ex-namorado. Para você que de repente não está cuidando direito da pessoa. Dessa mulher que Deus está colocando no seu caminho. Para você que às vezes estava namorando. E aí aconteceu de você se perder no meio do caminho. Você pode ter cometido uma coisa errada. Uma coisa que desagradou a sua companheira. E aí o que aconteceu? Vocês acabaram se separando. Mas o amor de uma mulher é tão grande. Tão grande. Que ela te perdoa. Você entendeu? Ela te dá o perdão. E se você tem uma segunda chance. Ao lado de uma mulher dessa. Não desperdice. Não desperdice essa chance. Daquela mulher que enche a boca. E brilha os olhos quando fala. Eu te amo. Você é o homem da minha vida. Feliz o homem que tem uma mulher que diz isso para ele. Não desperdice. Aquela mulher maravilhosa. E quando eu falo maravilhosa. Gente. Não é maravilhosa de fisionomia não. É maravilhosa de coração. Porque Deus não enxerga o homem pela fisionomia. Deus escolhe as pessoas pelo coração. Deus enxerga o coração das pessoas. Para você. Namorado. Ex-namorado. Que aprontou alguma coisa. E que está tentando reatar. Se você tiver uma segunda chance. Se você ganhar o perdão. Dessa mulher. Jamais desperdice. Porque mulher boa. Mulher que quer construir família. Mulher que quer estar do seu lado. Meu amigo. Está difícil. Está cada dia. Mais difícil de encontrar. Para você filho e filha. Que maltrata a sua mãe. Que acha que a sua mãe. É uma empregada. Que tem que lavar suas roupas. Que tem que fazer comida para você. Na hora certa. Que tem que fazer tudo para você. E você mal diz para a sua mãe. Que você ama ela. Você não tem capacidade de dar um beijo na sua mãe. Quando sai ou quando chega. Cuidado. Porque um dia. Se você chegar. E encontrar ela. Num caixão. Não adianta mais você abraçar. E gritar. E dizer que ama. Porque você não vai ouvir. A resposta dela. Cuida dela enquanto você tem. E quando uma mãe. Dê um conselho. Para você filho. Para você filha. Escute o conselho da sua mãe. Coração de mãe. É um negócio poderoso demais. Bora para cima gente. Maridão. Só mais uma mensagem. Eu quero deixar para vocês. Quando lá atrás. Você estava comendo do amargo. Você entendeu? A sua parceira estava com você. Porque assim como eu. Eu tenho certeza que muitos de vocês. Casais. Começaram na sarjeta. Eu. Quando a minha esposa. Que era a minha namorada. Que vai ser minha eterna namorada. Quando a gente se encontrou. Lá naquele mês de setembro. 17 de setembro de 2011. Quando ela deu aquela encarada em mim. E eu voltei e chamei ela para dançar. Ali meu coração deu umas três falhadas. Você está entendendo? Só que quando nós começou a nossa vida. Debaixo do mesmo teto. Quando nós juntamos as nossas escovas de dente. A parada era sinistra. O buraco era lá embaixo. Ela passou uns dias. Uns meses e uns anos. Amargo. Só que quando estava amargo. Ela comeu amargo comigo. E agora que está doce. Ela vai comer o doce comigo. Você entendeu? Para você que tem a sua companheira. Que fez acontecer com você lá no começo. Presta atenção que eu vou te falar. Quando tinha mochiba. Ela comeu com você. Agora que tem picanha. Você quer colocar outra no lugar dela para comer? Você acha que o homem lá de cima vai te abençoar? Abre o olho companheira. Enquanto você tem. Você entendeu? Eu deixo aqui minha gratidão. A todas as mulheres do mundo. Eu conheço um pouquinho das histórias da minha mãe. Quando ela era mais nova. Que ela me contava. Que o meu pai era um fanfarrão. Estou falando numa boa. Meu pai é um grande homem. Mas ele tinha uma mania de deixar a minha mãe sozinha em casa à noite. E ir para o bar. Que era na rua de cima. Jogar uma sinuquinha. E a minha mãe morava no casarão. Que era do meu finado avô. Pai do meu pai. E aí minha mãe ficava lá sozinha. Comigo. Só ela e eu. Pequenininho. Bebê. Cuidando. Enquanto meu pai ficava lá no boteco. Jogando a sinuquinha. Lá na janela da casa que ela morava. Dava para ela ver meu pai. Lá no bar. Jogando a sinuca dele. Eu acho que da solidão. Minha mãe não tem saudade. Sabe? Do tempo que ela ficava sozinha. Mas eu tenho certeza que ela tem saudade. De quando eu estava ali nos braços dela. Porque eu era o companheiro dela. Mesmo que pequenininho. Cabia na palma da mão. Eu era o companheirinho que estava ali com ela toda noite. Deus escreve. Certo. Em linhas tortas. Um abraço para todas vocês mulheres. Em especial para você Ana Paula. Mulher. Minha esposa. Mãe dos meus filhos. Um abraço. Um beijo. Minha filha Ana Helena. Ana Heloísa. Minha mãe Ana Aparecida. Pode chamar de Cida. Um abraço Luzia. Um beijo Luzia. Pode ter certeza que eu tenho orgulho de você. Você é uma menina que está. Crescendo. Você é uma menina que vai longe. E um beijo no coração da minha avó. Nossa matriarca. Que está indo para a casa dos 90 anos. Mulheres. Só mais uma mensagem. O dia de vocês é todo dia. Não é só no dia 8 de março. Não é só o mês de março que é o mês de vocês não. Vocês são guerreiros. Vocês têm força para mover montanha. Mulheres. O dia de vocês é todo dia. Que Deus me oriente. Que Deus me dê sabedoria para cuidar das minhas mulheres. E para você. Cachorrão. Que bate mulher. Você não merece nada. Além de um chilindró. Além de um agrade. Porque um homem. Que tem coragem de relar a mão numa mulher. Ele não pode ser chamado de homem. Ele é um covarde. Ele é um canalha. Mulher. Jamais aceite. Que um homem encoste um dedo em você. A não ser que seja na hora de fazer amor. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Eu vou nessa. Fica com Deus. Os menina. Fica com Deus. Os meninos. Cuide das suas mulheres. Elas são pérolas preciosas. Que Deus colocou em nossa vida. Primeiro veio Adão. Deus percebeu que Adão estava triste no paraíso. E criou Eva a partir de sua costela. Então mulher é um ser iluminado que Deus colocou para nos acompanhar. Uma mulher sábia edifica uma casa. Uma mulher ingrata joga o homem numa vala. Vamos juntos nessa. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Fica com Deus. Os meninos. Tchau. Obrigado. 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 Obrigado.